Em Monte Santo de Minas, um idoso de 63 anos foi preso suspeito de abusar dos netos. De 6 e de 10 anos. Aí eu pergunto pra você, ele tem o direito de tapar o rosto? Tinha que tirar, porque... Bom, ele é suspeito. Enquanto não for julgado, eu tenho que tratar como suspeito. Mas é uma covardia danada. Põe no ar. Segundo a Polícia Civil, a mãe das crianças foi até a delegacia e denunciou o suspeito após a filha de 10 anos relatar tudo. Os policiais civis contaram com o apoio da Polícia Militar e do Conselho Tutelar de Monte Santo de Minas pra cumprir o mandado de prisão contra o idoso de 63 anos. Conseguimos trabalhar firmemente em poucos dias, concluir uma investigação pesada e ainda com a prisão do autor desse ato absurdo, né? O suspeito segue no presídio de Monte Santo de Minas à disposição da justiça. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os crimes eram cometidos há pelo menos 5 anos. O avô negou todas as acusações. Quando da sua oitiva, que é no seu interrogatório, ele nega veementemente qualquer ato. Mas, infelizmente, as provas contra ele, eles são bem fortes. Já encontra-se no sistema prisional em Monte Santo de Minas, com completa disposição de justiça. Claro que também o inquérito policial está concluído e remitido ao Poder Judiciário.